Oi e aí meus amigos tudo tranquilo aí bom dia para todos olha aí ó minha galinhada aí ó tô de bola tudo querendo o milhozinho logo cedo aí vamos lá jogar milho para essas galinhadas né galera aí ó olha que coisa linda aí ó ó demais né Olha aí galera que monte galinha ele é bonito mesmo né E aí galera o negócio é que é o seguinte aí ó essas galas galas galinha aqui ó eles pegam um pintinhozinho de jeito mesmo olha lá teve um lá que arrancou um pedaço do pintinho lá ó eu vou mostrar para vocês o que que foi que ela arrancou que eu não tô entendendo parece que foi uma asa Olha aí galera Olha aí para vocês verem que dó eles não alisam não quando eles pegam de jeito mesmo eu jogar bastante milho de uma vez só e longe para ele se espalhar ó aí ó Olha aí tem umas galinhas bravas demais na conta aqui ó Mas é bonito né galinha esses pintinhos pequenininhos aí quando a gente tiver tudo grandão tamanho aqui esse frango maior lá ó e aí o volume de galinha vai ser bastante aqui e tem galinhas para todo lado aqui ó e não chegou ainda não estão para trás lá e olha tem uns grandão aqui galera esses dois mesmo aqui ó esses dois aqui e é aqueles dois lá de trás lá ó né ó esse aqui mesmo aqui ó daqui a dia já pode separar para comer já já tá na hora de separar já eu disse que quando começar a cantar aí tá na hora né a hora que começar a cantar quando começou o primeiro canto o osso de cantar um pouquinho aí é a hora galera é a hora da gente fazer o é bom demais galera aí ó isso é gostoso demais ó você acordar de manhã cedo com galinha assim que se dita assim ó galo cantando ó a festa né é bom demais aí e aí galera depois que eles comem aqui ó você quer aquele café reforçado da manhã né aí depois ele sai por aí para poder aí é passar o tempo né para bater perna mesmo né comer um bichinho um negocinho porque mas tem que ter galera tem que ter o milhozinho e eu tava jogando a quilheirinha porque a quilheirinha é o seguinte se você jogar a quilheira aí ela assim eu tentei a quilheirinha aqui eu vou jogar aqui agora para vocês verem ó a quilheirinha ela olha esses pequenininhos vou colocar ela dissolve mais fácil no organismo do no papo do do pichinho né então você dá a quilheira é mais vantagem só que a quilheira o que que acontece olha que galo sem vergonha fica batendo pequenininho rapaz olha galinha galera arrancou pena ela engoliu a pena do 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 frango que ela beliscou esses galos meus quebrados demais mas é isso aí ó aí o certo é a quilheirinha mesmo ela só que a quilheirinha ele fica perdendo muito tempo e o milho não é isso como logo vai e passa para lá passa o dia é passa o dia ciscando né olha que franguinha branquinha bonitinha ali ó tem duas delas esse galinho aqui é bravo virado as galinhas pretas que é boa essa galinha aqui ó ela tem um ela tem bastante filho dela aí está espalhada aí ó é só que só que é muito bravo demais da conta agora a covardia que eu acho é um galo desse tamanho galera dá uma bicada e um pentezinho desse tamanhozinho aqui ó e ele belisca você acredita se deixar ele até mata se não cuidar ela rola pra você ver toma vergonha galo é isso aí galera valeu tomar um cafezinho agora aqui de manhã cedo um abraço aí pra todos vocês um abraço aí 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 um abraço aí